O ônibus estacionado no posto de combustível impede o registro do momento do acidente. Mas quando ele acontece, pessoas assustadas correm para socorrer as vítimas. Dois adolescentes de 15 anos e um motorista de 77 anos, que ficou preso às ferragens, estavam no carro atingido pelo ônibus do transporte coletivo. O veículo Palio estava descendo a avenida Goiás Norte, no mesmo sentido do ônibus, esse ônibus de transporte coletivo, ali na altura, ali próximo da rodoviária de Goiânia, ele realizou uma conversão proibida à esquerda. Nessa conversão, houve um abarroamento lateral que o veículo, o ônibus, colidiu na porta lateral do motorista. O ônibus da linha 013 fazia o destino centro recanto do bosque e ficou com a frente parcialmente danificada. No momento do acidente, o veículo estava tomado por passageiros, estava praticamente lotado, com a capacidade máxima. Eles, assustados, saíram pelas portas laterais. O veículo, de passeio, onde estavam as três vítimas, ficou completamente destruído. O motorista, em estado mais grave, foi levado desacordado para o hospital. A velocidade ali era praticamente impossível de se evitar esse acidente pela conversão proibida que ele realizou ali. Era quase sete horas da noite desta quinta-feira, quando o acidente aconteceu. Horário de bastante movimento no trecho da Avenida Goiás Norte, no setor Norte Ferroviário. No local é onde estava sendo implementado o BRT. A sinalização, ela tem a sinalização, tanto vertical quanto horizontal, porém os motoristas imprudentes ainda insistem em desrespeitar essa sinalização. Pode ter sido isso um causador do acidente, pelos pensamentos que ainda não estão utilizando aquela via ali do BRT. Os dois adolescentes foram socorridos conscientes para o hospital de urgências da região noroeste. O estado mais grave era do motorista identificado, como Dionísio Costa Santos. Ele foi socorrido em estado grave para a unidade de saúde. Tinha dois menores no acidente que estavam dentro desse veículo, dois menores de 15 anos. populares tentaram ali socorrê-los, conseguiram retirá-los dentro do veículo. E um senhor de 77 anos, que ficou preso às ferragens, teve que aguardar o socorro do bombeiro, que chegou. E, como ele estava preso às ferragens, teve que ser cortado ali o veículo para retirada desse senhor de 77 anos. e aí A CIDADE NO BRASIL